Não vem se desagigar Mexe o teu corpo, me lança sem medo Presta atenção, eu vou te ensinar Olha o teu espalho, oh-oh-oh Atribui a mar, oh-oh-oh Viva os teus olhos, oh-oh-oh Chega pra aqui, ninguém vai pegar Vem, 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 vem comigo dançar Vem, 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 esses braços voar Vem, 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 vem comigo mexer Sente o chão a tremer Vem, 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 vem comigo dançar Vem, 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 a cintura rodar Vem, 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 vamos nos divertir Quero te ver a sorrir Estamos no Centro Português de Iglar de Bruque Aqui no meu amigo Tom Edson e Cindy Martins E na minha presença com a Isabel Batista É com o novo acordador ortográfico, Batista não tem que ter Está aqui com a revista Repórter X a primeira do ano É com a Dramistal, nós estamos agora diariamente também online Mulher Guerreira é o nome do teu primeiro singulê? Sim, é uma música que fala sobre mim Escrita por mim E uma mensagem para todas as mulheres que já passaram algumas dificuldades na vida e nunca desistiram E então ninguém te vai? Parar Porquê? Porque sou uma pessoa que nunca desiste de nada Portanto, ninguém vai parar Portanto, vamos continuar a entrevista Entretanto, só mostrar aqui que é aqui que tudo vai acontecer Temos já aqui o dispositivo para o seu service E também aqui o palco para a Isabel poder cantar Vamos ter casa cheia E vamos ter também a apresentação do livro sobre a dele Que é o meu novo livro O sétimo livro No qual fala de muita gente Que também pode falar de si Até já Vamos continuar com a entrevista A Isabel Batista está em digressão Numa mini-tornê Isabel Já atuaste ontem na Suíça? Sim Estive ontem a atuar no Paraíso Transmontano Fui muito, muito bem recebida Com o lançamento do meu segundo single Ninguém vai parar Um tema com muito ritmo Muito ritmo As pessoas adoraram E os donos da casa receberam mesmo de coração cheio e braços abertos Só tenho a agradecer E hoje, o que é que vai acontecer exatamente? Hoje vou estar a atuar no centro português aqui em Gladbrook Onde irei cantar novamente os meus dois temas Tenho um repertório de música portuguesa Passo muito pelo fado Pelo marchas populares Um bocadinho de cada coisa Para trazer aos portugueses que se encontram aqui Um pouquinho do que lá deixaram Da música portuguesa que é tão boa e tão linda E depois amanhã Amanhã voltamos à carga, não é? Sim Amanhã, à tarde, depois do almoço Vou estar em Dótinga Também na Associação Portuguesa Para mais um espetáculo E pelo que eu entendi Já vai estar cheio de gente Vai ser muito bom Estiveste no Transmuntano Estiveste... Como é que se chama lá a zona do Tome? Transmuntano de Ética Não, não Mas onde é que... O Tome não é Transmuntano Nem é minhoto Ele é de onde? O Tome é da zona centro de Portugal Mais propriamente... Dominado por? Caldas da Rainha Por exemplo, amanhã Tu vais estar em Dótinga Eles são alantejanos E vieste dos Transmuntanos O Tome é de onde? Qual é? É dominado por? Ok Caldense? Está bem Não importa agora Pronto Vamos continuar a entrevista Mais à frente Estamos então em Gladbrook Mais uma vez Repórter X A acompanhar os artistas na Suíça Estou então mais uma vez Com Isabel Batista É teu nome natural? Ou é alcoolia? É mesmo o meu nome É o teu nome? É o teu nome? É o teu nome artístico Ok É mesmo o meu nome Sim Tu vens de uma banda Muito conhecida De um cantor reconhecido Que está em Paris Sim Já cantei com alguns cantores portugueses Alguns mais conhecidos Outros menos Também em crianças Também em criança participei em alguns concursos musicais Como o Big Show City Um programa que eu via muito parecido com o Ídolos Mas em crianças Ídolos Tentei sempre Uma carreira ao solo Depois Houve uma altura da minha vida Que cantava apenas em karaokes Por diversão Porque sempre adorei cantar Sempre foi o meu sonho Em 2011 Há 13 anos atrás Entrei numa banda de baile De Caldas da Rainha também Banda Contacto Onde eu era afetalista Mas só cantava covers Não tinha nenhuma música da minha autoria Estive lá 6 anos 2016 Transitei para a banda Onde eu ainda canto hoje Uma banda portuguesa Uma banda de baile Que é o gosto de banda Da Zona de Todos Vedras E no início do ano Decidi-me lançar a minha carreira Como cantora E sozinha Sem a banda Sem covers A minha carreira pessoal E é neste momento É aquilo que eu quero para a minha vida E o Luís Filipe Reis Deu-te alguma projeção agora Como artista? É sim Eu acho que não Porque eu não me Não digo Muitas pessoas Não falo Já cantei Com o Luís Ou com a cantora Nicaela Ou com as pessoas Com quem eu estive Porque não quero Ser levada Um bocadinho De arrastão Portanto Acho que não Não me deu assim A projeção Desde As Caldas Da Rainha Veio conhecer Glatbrook Mais propriamente Aqui na zona De Zurique Muito Muito Perto Do aeroporto Gostaríamos de saber A repórter X É curiosa Como é que tu começaste a escrever? De onde é que veio esse dom? Bom Este som Veio Do meu coração E da minha cabeça Quando eu pensei em lançar uma música Sentei-me E Pensei em mim Na pessoa que eu sou E o meu objetivo era A primeira música Falar sobre mim Para dar a conhecer ao público Quem eu sou E então O que é que eu sou O que é que eu passeio O que é que me fez ser a pessoa Que eu sou hoje E foi daí que surgiu O meu primeiro single Mulher Guerreira Porque Todos nós Já tivemos momentos menos bons Na nossa vida E Inspirei-me Para dar A todas as pessoas Principalmente às mulheres Uma mensagem de força Tu começaste Estás a caminhar E agora Ninguém te vai parar Ninguém me vai parar Porquê este título? Porque Quando eu pensei no meu segundo tema Queria fazer algo Completamente diferente Para conseguir abranger Outro tipo de público E Quando Pensei na letra da música Algo mais mexido Pensei Isto vai dar Um impulso Agora é que ninguém me vai parar E foi assim Que foi escolhido O tema do meu segundo single Isabel Batista Ela que começou precisamente Há quatro meses Canta duas músicas Já com muito sucesso Nas redes sociais E Agora vais só cantar Neste show Duas músicas? Ou Até explica lá Eu por mim Podia cantar duas músicas Durante uma hora e meia Não há problema Mas músicas são minhas Mas não O que é que eu fiz Quando surgiu a oportunidade De vir cá à Suíça Eu pensei As pessoas não vão querer Ouvir as minhas músicas Durante uma hora e meia De certeza Então Fui buscar Um pouco De O que é que nós temos Na música portuguesa Comecei pelo Fado Pelas marchas populares Pela Música tradicional portuguesa De bailarico Vou um bocadinho também A Kizumba Passo também um bocadinho No Funaná José Cid Tina Tanner Portanto O meu reportório É com o objetivo De conseguir agradar A todas as pessoas Há quem goste mais De um estilo Mais outro Mas sempre Músicas que foram Grandes sucessos Um dia que tenhas Muitas músicas Escritas E musicadas Vais só cantar Músicas tuas Ou vais também Ter a necessidade De cantar músicas De outros artistas Para satisfazerem Todo o tipo De auditório Não Não Quando eu tiver Um reportório Para cantar Só músicas minhas São essas músicas Que eu vou cantar E o meu objetivo É que as pessoas Venham para ouvir As minhas músicas Isso é a realização De um artista A 100% Portanto Vamos ter cantora De músicas Originais Escritas por ti Mas letradas Por alguém Para já Por enquanto Depois podes mudar É lógico Sim Ou seja Eu penso Nas minhas músicas Escrevo-as Num papel Depois Quando as estou A escrever Surge Não sei explicar como O ritmo Que eu quero Para aquela música Como é que A música Eu imagino Ela ser E depois Falo com o meu Produtor musical Que é o Nuno Jorge E mando-lhe uma mensagem Olha está aqui A minha letra Esta música É para ser assim Lá 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 Pronto E ele pega Naquela ideia E cria O bolo É claro Que fica sempre Muito melhor Do que aquilo Que eu penso No início Mas sim É esse o meu Objetivo É por isso Que eu neste momento Não procurei Nenhuma produtora musical Muitas pessoas Às vezes Perguntam Porquê que eu estou A trabalhar sozinha Porquê que não trabalho Com uma editora Porque Tenciono ser eu Ser genuína Como diz A minha música Mulher guerreira E vou tentar E vou tentar Até à última Que se abra uma porta Uma oportunidade Para conseguir ir mais alto Sem precisar de uma editora Que género de cantora Seja africana Quero ser um pouco de tudo Não tenho ainda Um estilo definido E na tua vida pessoal Tu és romántica? Não muito Como é que uma cantora Não sendo muito Faz músicas românticas A pensar nos outros Também? Sim A pensar nos outros E eu não sou romântica Para as outras pessoas Mas eu gosto Que sejam românticos comigo Então Eu vou buscar Essa inspiração Para conseguir ir buscar Esse romantismo Eu como letrista Posso pegar nestas frases E fazer-te uma música Claro Claro que sim Eu teria todo o gosto Em poder dar a minha voz Para essa música Quizá Fica já aqui o desafio Portanto Tu vens da televisão Mas Sempre em terceiro plano Muita gente pode Estar desatenta Em não te conhecer Como é que projetas O futuro Também na televisão? Achas que Vais conseguir entrar Mesmo não tendo Um produtor? Eu tenho isso Como objetivo Eu acho que Vem um pouco De lançar Aquela música Que marca a diferença Aquela música Que cai no ouvido Que bate forte no coração Exatamente E aí sim Eu vou conseguir Entrar em todo o lado Até lá Vou esperar pela oportunidade Eu acredito que vai aparecer Com quem então Não és romántica Eu quero até Posso ser romántica Com quem então Não és romántica Ela é quando quer É quando quer Não é? E agora Quero dizer É o inverso Daquilo que disse aqui Atrás Há minutos Quando Quando eu quero Até consigo ser Um bocadinho romántica Então tem uma pergunta Para os dois Mas começo Pela Isabela Para ser uma Boa artista Temos que ter Um bom suporte O marido Por exemplo Sim É muito importante Não me posso Queixar em nada Nesse sentido Ele sempre me apoiou Na minha carreira E quando eu Penso em fazer algo E peço uma opinião Está sempre lá A mensagem Vai em frente Força Tu consegues E como marido É chato Ter que acompanharem A artista Sempre Não Para mim é um orgulho Que ela possa ter Acho que foi sempre O sonho dela E ela sabe Que eu vou estar Sempre, sempre, sempre presente E sempre que ela Precisar de mim Em tudo o que for possível E o impossível Que eu consiga Vou estar sempre aqui Para lhe ajudar Porque ela merece Ser feliz E merece Alcançar o sonho dela E para mim É um sonho Que ela consiga Realizar o sonho dela Estamos então Com a Isabel Batista Uma nova artista Na música Portuguesa Isabel Estamos aqui num sítio Bem bonito Em Gladbrook Sim Já conheceste um bocadinho Da Suíça Ou ainda não Tiveste tempo Ainda não tive muito tempo E vais ter tempo Depois do show Deste mini concerto Teixe que está a ausentar Eu vou ficar Mais dois dias Segunda e terça-feira E vou tentar Dar uma volta Para conhecer Para conhecer Belbion Ou já conheceste Ainda não conheci E Rheinfeld Também não Então Os teus cunhados Podem-te lá levar Não fica longe E são um marco Da Suíça Aqui em Zurique É lindo Onde a água É bonito Olha E então nós queremos Perguntar-te Para finalizar Qual é o teu Objetivo No futuro No futuro Neste momento Eu tenho dois temas Lançados O meu terceiro tema Já está escrito Já está a ser Trabalhado Em estúdio Tenciono Lançá-lo Em julho E até ao final Do ano Mais dois temas Para finalizar 2024 Com cinco temas Gravados E para o ano Mais cinco temas Porque O meu objetivo É terminar 2025 Com dez músicas Para poder ter O meu primeiro álbum Quero deixar Quero deixar uma mensagem Final Aqui Ao povo imigrante E aos seus seguidores Também Sim Quero agradecer a todos Pelo apoio Que me têm dado Tenho o coração cheio Tenho o coração cheio Não tem sido muito fácil Conseguir chegar Ao público E ontem Ontem foi lançado O meu segundo tema Às dez e cinco Da manhã No dia dez Do cinco E hoje Quando abri o meu Youtube E percebi Que tinha Quinze mil Visualizações Eu percebo Que Faz todo o sentido Para mim Esta carreira Porque vocês Estão aí Desse lado Muito obrigado Pelo apoio Que me têm dado E por gostarem De mim Das minhas músicas Então vamos Até ao centro De Glatbrook Para atuar Daqui a nada Vamos ter também Gastronomia portuguesa No centro português De Glatbrook Do nosso querido Tom Sawyer E Cindy Martins Prontos E temos artista E temos artista Até um dia destes Repórter X Sempre no vosso coração